E ora boas pessoal, aqui é a revolta. Como podem ver, vamos ter agora um jogo pouco para a Liga dos Campeões. Quanto ao necessário, um pouco mais forte que nós. Nós temos tido uns resultados não muito bons. Empate, derrota, empate. Vamos ver se conseguimos agora ultrapassar esta fase. Neste jogo, neste último jogo, contra o Patrick empatámos. Ou seja, ele empatou a 5 minutos do fim. Foi uma grande justiça. Mas pronto, empatámos. Não é derrota, é um ponto. Já estamos no início do campeonato. Vamos ver o que é que isto vai dar. Em relação a este jogo, para a Liga dos Campeões. Praticamente temos a equipa do ano passado. E estou a gostar do que estou a ver, apesar destes resultados. Como podem ver, ali é mais forte que nós. Ele vai jogar em 3, 4, 1, 2. Nós vamos jogar em 4, 5, 1 em V. Vamos tentar aproveitar ali pelas laterais. Como avançado esquerdo e avançado direito. Para tentar abrir o jogo e ficar o Silva da Rosa sozinho lá à frente. E fazer a diferença. Aqui como podem ver, vou tentar usar o Gray para apoiar o ataque. Vou subir também o defesa esquerdo e o defesa direito. O defesa direito é uma contratação desta época. O Corinev. Vamos jogar com a mentalidade de equipa normal. Percento ser de passo misto. Estilo de passo curto. Forçar contra ataques. Ligado. Estilo de pressão. Baixa. Estilo de corte. Duro. Estilo de marcação. A zona. E linha fora de jogo. Desligada. Aqui como podem ver, eu já disse. Está fora de posição. Mas ele joga bem. Ele só é médio esquerdo. Mas joga bem ali avançado esquerdo. Vamos ver como é que estamos aqui na Liga. Já não começava tão mal na Liga já há muitas temporadas. Nuno lugar. Não me lembro de estar nesta posição. Mas ainda estamos no segundo jogo. Até ao final do campeonato. Falta muitos jogos. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vai dar contra o Strong City. O Strong City está a passar uma boa fase. Com três vitórias. Ainda se consegue ver ali. Teve uma vitória. Uma derrota. E mais três vitórias consecutivas. E vamos ver. Vai começar agora o jogo. Vamos ver se conseguimos um bom resultado aqui. A jogar fora. Penso que se empatarmos. Não é um mau resultado. O ideal seria a vitória. Mas. Não perdendo. Não é mau. Sendo a equipa mais fraca. Vai ser um bom resultado. Em relação à minha equipa. Ainda não fiz praticamente contratações nenhumas. Deixe-me lá selecionar aqui. Para a gente ver começar o jogo. Ainda não fiz contratações praticamente nenhumas. Fiz uma contratação. Uma ou duas. E pronto. Vamos começar aqui com mais posse de bola. Vamos ver aqui. Vou tirar o Gray. Já que ele está a dominar. Vocês podem ver que ele tem mais posse de bola. Portanto vamos tentar controlar o meio campo. O jogo é ganhar agora. A equipa começa agora a recuperar. O adversário vai tentar fazer um ataque. Busuki. Ih que grande sida. Sali. Sali. Fazer com uma sida impressionante. Mas. Tive o ataque do adversário. O adversário vai estar chuta contra a defesa. Se o lado de Rosa apoiar aqui a defesa. Não estou a gostar disto. Mais uma vez. Estou a falar baixinho. Porque eu não posso fazer muito barulho. Eu aqui tirei o Pedrosa a subir. Porque é mais fraco do que o defesa direito. E estou a ficar muito descompensado na defesa. Peço desculpa. Jadir. E Jadir vai para a ala esquerda. O que é que Jadir vai fazer? Pode fazer uma assistência. Para a alça. Para a onca. Onca. Vai tentar fintar. Ih. Falta muita criatividade da onca. É bom. Nos rematos longe. Mas criatividade. Ele está fraco. Neste caso. Vou tirar aqui o contra-ataque. Porquê? Porque nós não estamos a conseguir. Efetuar. Jogadas de ataque. Ou seja. Com o contra-ataque ligado. Mal a nossa defesa recupera a bola. Tenta jogar a bola para o ataque. Isso. Não está a resultar. Vamos tirar agora um pouco. Como viram. Melhoramos um pouco a poste de bola. Silva da Rosa recupera agora. Passa para Reynoso. Reynoso está sozinho. Pode arrancar. Mas espera tanto tempo para Curineve. Curineve poderosa. Poderosa Jadir. Jadir. O grande Jadir. Esta época ainda está a mostrar quem manda. Ih. Yonka. A perder mais uma vez a bola. Curieve está. Falhou ali uma assistência importante. Mas está a jogar bem. E a defesa começa agora a jogar bem. Jadir. Já a jogar com 7. Mais uma tentativa de ataque do outro. Sai de bola. Cortado para o Pedrosa. Pedrosa faz um passo comprido para Silva da Rosa. Não consegue arrancar. Passa para Onka. Onka com grande velocidade. Será que ele vai conseguir estar? Perdeu tanto tempo. E chuta contra a defesa. Cucaraças. E vamos dar mais posse de bola. A ver se o que é que está. Curieve. O que é que vai fazer Curieve? Curieve. Curieve. O que é Curieve? Fora de jogo. Onka apanhada fora de jogo. Onka não está a conseguir. E abaixar a nota. Onka. Não estou a gostar de ver o Onka a jogar. O que é que vai fazer o Onka? Ia para o médio. Mas não. Não posso. Não posso. Perder e ficar-se ali no ataque. Tem que o manter assim. Vamos ver. E a bola cortada por Reynoso. Vamos tentar surpreender o adversário. Vamos ver o que é que isso vai ler. Valejo. Valejo passa para o Curieve. Curieve faz um passo cumprido para o Jadir. E Jadir recupera a segunda. Cruza a bola. Interessar a bola pelo adversário. Está complicado a gente conseguir. Já temos um adepto. Ele também já tem um adepto. Está a ficar complicado. 51% posso pular para ele. Já fizemos mais uns rematos. O Onka a recuperar agora. Começa a jogar melhor. Mais uma tentativa. Valejo. Falhar. Vamos sofrer um contra-ataque. Não. Ui, ui, ui. Busuki. O que é que faz? Passa. Bola. Interessatada. Não consigo seguir para o contra-ataque. Mas a minha defesa está a jogar bem. Vamos pôr aqui o passo curto. A ver se conseguimos melhorar melhor o controle de bola. Minha defesa está a jogar bem. E agora sim. Começam todos a jogar bem. Falta o coberto. O coberto baixa um pouco a nota. Estou a tentar ainda perceber se o adversário está a subir os jogadores ou não. Lá vai o Onka. Lá atrás. O que é que o Onka vai fazer? Onka, Onka, Onka. Tenta afintar um, dois e tantos com o Onka. Três com o Onka, pessoal. Mas não está a jogar mal. 6-9. Jadid e recuperar 7-4. Jadid e está a jogar muito. É impressionante como o Jadid, sendo um jogador fraco, consegue jogar bem. Quem está a jogar mal aqui? Grafland, 6-8. Silva da Rosa. Não estou a gostar. 6-6. O que é que se passa com a Silva da Rosa? Silva da Rosa, desde que comeceste a nova temporada. Eu acho que ele não se sente ameaçado e está a ir-se abaixo. Ou seja, tem que comprar um avançado que dê luto ao Silva da Rosa lá à frente. Porque o Johnson não joga bem com o Silva da Rosa e só me faz perder jogos. Portanto, agora vai ficar no banco uns quantos jogos. E o adversário vai cruzar a bola e bola interceptada por coberto. 51 minutos e nada, pessoal. Isto está a ficar complicado. Vamos ver, vamos ver o que é que isto vai dar. Estamos todos a jogar bem. A equipa está a jogar bem, não tem que conseguir ser eficaz. Grafland não está a jogar também muito bem, mas... Vamos continuar com a posse de bola. O adversário vai fazer agora um ataque. Maradona, o que é que vai fazer? Maradona, Maradona, cruza a bola. Cortada pelo Pedrosa. Pedrosa está irrepreensível hoje. Está a jogar muito bem. Mas a gente vai ter que fazer uma substituição. Vai entrar o Ivanov. Outra contratação. Coriev, o que é que vai fazer? Coriev, está sozinho, podia estar. O que é que Coriev vai fazer? Muda flanco para quem? Para Pedrosa. Não, para Jadir, Jadir e cruza. Bola interceptada. A Ivanov vai a ser experiência. É um jogador que também contraté a esta época. Vamos ver se ele vale a pena. O Onca é melhor jogador que ele, mas... Os jogadores novos dão... Uma maior frescura à equipa. E como eles não têm um entrosamento a jogar quanto a equipa, são um pouco mais gananciosos. E poderão fazer a diferença. Vamos ver o que é que isto vai dar. Aqui vou baixar um pouco o Jadir. Porque ele está a jogar bem, mas na posição dele joga ainda melhor. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Maradona recebe a bola. O que é que Maradona faz? Passa para Moro, Moro, Maradona, Maradona. Passa para Escobar. Escobar, o que é que vai fazer? Escobar. Muda com o cumprido. E bola interceptada pela nossa defesa. 66 minutos. Não estou visto com bons olhos. Pedrosa a jogar 8. Muito bem jogar Pedrosa. A equipa está toda a jogar bem. 7. Só o guarda-redes e o Silva de Rosa. Não estou a jogar bem. Mais uma tentativa de ataque. Pedrosa recebe a bola. Pode fazer o que é que passa para Jadir que está sozinho. Jadir o que é que vai fazer. Cruza. Não vai à linha. Cruza. E cumprido mais. Cumprido mais, caraças. Não estou a gostar de Silva da Rosa, caraças. Mas o que é que faço aqui? Vou manter assim. Pedrosa está a jogar bem. Curievo também não está a jogar mal. Ivanov também não está a jogar mal. E vamos passar aqui para 4-1-3-1-1. A 15 minutos do fim. Nem sei o que é que podemos fazer aqui mais. Ui, ui, ui. Uma jogada perigosa. Cruza. Pedrosa. Pedrosa. Chega à bola. E Pedrosa a jogar muito bem. Ivanov o que é que vai fazer? Que grande defesa do guarda-redes, caraças. Podíamos ter resolvido o jogo. Que grande defesa. Ivanov a fazer um remato espetacular. Ui. Ainda estou um pouco cansado que isto aqui já é meia-noite e vinte. Já estou com os olhos. Vai na vai, vai na vai. E vamos ver o adversário a tentar insistir ainda. Também não desisto o adversário. Mas é a nossa equipa a jogar muito. Vejam ali a classificação dos nossos jogadores. Estão todos a jogar bem. O adversário tem ali muitos adeptos. Mas não estamos a conseguir resolver o jogo. Silva da... Quemel entrou agora. Silva da Rosa não conseguiu resolver o jogo. Mas pronto. A equipa está a jogar bem. Estou a gostar de ver. Vamos ver. Ivanov, mais uma vez. O que é que Ivanov... Com dois, marcado com dois. Com um, tenta afintar. Com um, o que é que vai passar para trás? Para Grey. Deixa só antecipar, Caraças. Grey do Caraças, último minuto. E não vamos conseguir melhor que um empate. Mais um empate, pessoal. Bom, um empate sempre é um ponto. Mas já temos muitos empates. Coberto, melhor jogador em campo. 4% de força. Aqui. Deixem-me ver quem está aqui. Não tem nada. Quero agradecer ao Daniel e ao Tomek. Dei-me um apoio muito importante. Dominamos aqui o após-bola. Ele teve mais remates. Tivemos mais remates à baliza. Uma hora de reis dele fez grandes defesas. Ficamos a atravessar aqui uma fase. Vamos ver o relator de jogo. Ninguém se sente vencedor após um jogo como este. Mostramos grande capacidade de passe. Ótima partida ao meio do jogo. Coberto. E o Coberto foi um bom jogador. Um bom defesa. Conseguiu até que enfim ter uma boa nota. E continuamos em nono. E que graças. Bom. E foi assim o jogo pessoal. Espero que tenham gostado. Vou-vos mostrar só aqui. Eu faço grupos. Ainda estamos em primeiro. Mas o Mitch ainda não jogou. Espero que tenham gostado do jogo. Deixem o vosso like. A vossa joinha. Partilhem o vídeo. Subscrevam-se. Ligam as notificações. Eu todos os dias meto vídeos. Mais uma vez. Espero que tenham gostado. Espero por vocês até mais logo. Obrigado por assistirem aí. Fui.